A resposta foi a mais simples possível, caça fantasmas. Qualquer semelhança com a ficção não é mera coincidência. A resposta foi a mais simples. A resposta foi a mais simples. Já tem alguma coisa por aqui. E foi aqui outra vez que também marcou. Foi nesse lugar que marcou a presença outra vez. Estou pronta? Então vamos lá. Vamos, deixa eles virem de mansinho, que gente perigosa a gente lida de mansinho, né João? Então vamos deixar eles... Vamos tratar bem para quando sair eles ficarem no cantinho deles. Não ir com a gente. Não ir com a gente. É, isso é importante. O que é aqui? O que está vendo aqui? Vou fazer barulho. Levanta o botão aqui. Tire o teu, pode ser que o teu está interferindo. O teu, não. Não é interferência de ninguém. É por isso que eu pedi para ela tirar a interferência. Mas esse aqui não, João. Esse aqui não é do telefone. Tem alguém aqui. Tem, querido. A gente vai conversar. Fica calmo, calminho. Calma, a gente vai contar. Eu vou dizer o teu nome. Ele deu o nome, Raul? Deu. Qual é o nome? É, é Tião Negro. Tião Negro? O teu Tião Negro? Amado, vamos devagarzinho. Olha, medo eu não tenho. A respeito, um tem que estar com o outro. É para cá? E o que ele pediu, Rosa? É para que eu estava com o meu outro dele. E eu respondi medo, eu não tenho. Oi, amigo. Está nervoso? Está. O que houve? Não tenha medo. Não tenho medo. Isso, sim. Tenta fazer assim, ele pode filmar. Calma, querido. Calma. Ninguém vai fazer mal para vocês. Vocês já fizeram o mesmo? Calma, calma. Na paz, no amor. É, o que menos vocês tiveram foi paz e amor. Mas tudo bem. Nossa, que lindo. O que é isso? O que ele está surtando aí? Olha, eu já falei para vocês. Não estragam meus aparelhinhos, que eles são caros. Vem, vem. Vem, vem. Não tem nenhuma interferência, eu falei que ele está aqui, ó. Vocês fizeram. Você vê que ele, ó, ele dança, né? Ele dança. Então, significa que tem alguma energia no nosso. Eu falei, mas como ele mede, gente? Ele não mede. Ele, energia são vibrações. Ele, capta, as vibrações. É o campo eletromagnético. Ah. Esse é o medidor de campo eletromagnético. Ó, viu como ele oscila? Olha como oscila. Vai de um lado para o outro, ó. Isso. Isso é o oscilado do que eles fazem. Às vezes não respiram mais forte, às vezes não respiram. Então, são as ondas que eles mandam para a gente, ó. Então, é que não para. É oscilação. Então, é respirar mais forte. Quer dizer, eu mando uma onda mais forte, mando uma onda mais fina. São ondas, né? Ondas de espírito trabalham com ondas respiratórias. Aqui que nós vamos? Não, Rosa. A ponte ali é onde ficam as linhas. Eu pensei que ele me explicava. Fala aqui para nós. Tem um espírito muito mal aqui conosco. É? Esse tal de Tião aí, que eles não sei o que esqueceram de ler. Pode falar mais alto, é o programa. É, esse Tião aí não era, não era sangue limpo. Mas, tudo bem, Jesus, a hora que ele não... Não era sangue bom. Não era sangue bom. Os caras aqui desse aí, Luiz. Não é? É. Nossa, impressionante. Pleno dia, gente. Pleno dia. Estamos aqui no Parque da Juventude Antigo Carandiru. Sensacional. Segura isso aqui que você está com uma mão só, você está vazia, hein? Pleno dia. Quem diz que espírito não se comunica durante o dia, é motivo. Os módulos estão bem fortes. Até porque as vibrações dele eram mais fortes, né? Nossa, que sensação, né? Espera um pouquinho, pode? E, tchau. Pode botar as calças. Como é que é? Mas dá para esperar que estão botando as calças. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta, né? Mas, quando tu entrou aqui no parque, ali fora, quando eles começaram esperando, tu disse que eles tinham te falado num porão. É, é um porão. Onde eles apanhavam, é isso? Não, eles só falaram o porão, vai lá no porão. Aí eu não quis me aprofundar porque não era a hora, né, João? Olha, João, porão não é para pouca coisa, né? Opa, o aparelho, salve! O que é que vocês querem? Escreve para a gente, Rosa, quem está aí. Para aquele tio, que eu esqueci o nome dele, eu não me lembro mais. Era tio... Tio Negro. Não, não me lembro mais, ele deu o nome. E aquele... Salve, salve, servem. A paz, queridos, na paz. Quem era outro? Daquele que disse que ia botar as calças. Espera um pouco para eu botar as calças. Eu estou esperando. Que calça não vai demorando, hein, querido? Pergunta o nome dele. Está escondido, ele está com a cara tapada. Salve, salve. Salve, 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 salve. né amiguinhos, vocês também geraram essa sensação, essa energia, eu não vim aqui julgar vocês, eu vim aqui perguntar o que é que vocês precisam, porque não adianta, não vai ser fácil vocês saírem daqui, né amadinhas? Isso, não precisa, nós não vamos prejudicar isso. O que você está sentindo aqui? É eles se comunicando, eles se comuniquem, quando eles chegam perto do aparelho, como são ondas, né, magnéticos, o aparelho registra, o aparelho registra. É como se ele conversasse através do aparelho, o aparelho mostra ele falando, é isso ou razão? Não, falando não, né, ele fala comigo e as ondas, tu pode respirar mais forte, tu pode respirar mais forte, Então, ele recebe as ondas, a comunicação é telepática, João, mas tem gente aqui, tem, sabe, podemos ir indo, podemos ir. E o que você consegue, às vezes você se aproxima assim da parede? Porque as energias, elas, elas, eu tiro o teu microfone, essas energias, elas ficam impregnadas em determinados pontos. Como isso aqui é curioso, eles conseguem ficar incriminados, escarrapatinho, nossa frente, mesmo, de uma forma mesmo, podemos ir? Ô, Rosa, disse, tudo bom, querido? Muito prazer, tudo bom. Muito prazer, gente. Ô, Rosa. O segurança, disse que viu um, sabe, chegou a ver o fantasma. Qual segurança? Aqui, aqui. Por isso que você estava se sentindo mais lá, até aqui. O Tião, é o Tião que está com o rosto. Ele era muito mal, esse Tião, Rosa. Você era mal, meu amigo, ele era mal, que feio, que feio. É, está vendo o aparelho tocar? Você era mal, amado, que feio. Esse é o Tião, Rosa, fala pra câmera. Esse é o Tião que está nos acompanhando. Por isso que os aparelhos estão se sentindo muito bem. E por que ele te disse, ele que está te falando que ele era mal? Nossa. O que ele está falando que ele fazia? Ele disse pra mim que era mal, ele perguntou se eu estava com medo. Eu disse, não, eu respeito, mas medo, não. O bom é saber das histórias, né, daqui, né, João? É. Do homem sem mão, esse engraço. Que eles estão conversando com você? Não, estão chegando, tem que ter um tempo pra eles assimilarem, né, a nossa intenção, assimilar as vibrações. E agora o Tião deu uma afastada e chegou um sem essa parte aqui. Não tinha o braço, a mão? Mas não é que não tinha por deficiência, cortaram. Vamos ver aqui essa muralha que já tinha? Eu sei que vocês, eu sei que vocês são capazes de tudo, porque em vida vocês são. Tá, gente, vamos organizar isso aqui, que as energias que estão aqui não são tão coerentes como a gente pensava. Eu sou Rosa Maria. Paula. Eu respondo por eles. O que foi isso, Rosa? As energias, os espíritos que estão vindo, estão, a nata da maldade, desculpe dizer. Se maldade tem nata, esse João Tião aí, esse homem que cortou, ontou, cortou o braço de alguém, o seu, é tudo gente muito pesada. Eu não esperava que vocês viessem dessa forma, né, porque não é por aí, amiguinhos. E eles estão por aqui ainda porque é assim, como é que... Querida, como é que uma pessoa que fez o que fez aqui na terra? Ficou presa. E ainda está preso a tudo o que aconteceu com o que ele fez antes de vir pra cá e os fatos que aqui ocorreram. Então eles estão muito presos, muito presos. E aqui no Carandiru teve um massacre, né? Teve. E aqui você consegue ainda sentir as vítimas desse massacre? Vamos ver se tem alguma vítima do massacre. É, é, é. Se eu fosse aquelas pessoas meio sensitivas que... Salve! Salve, amiguinhos! Se eu fosse aquela... Surtar, eu ia sair daqui. Ah, ah! Não, são energias. Tem aqui aquele tião, tem o braço. Eu não sei se ele cortou o braço ou ele arrancou o braço de alguém. Tem um... Com o olho vazado. Então, está chegando energias muito pesadas. Não quer dizer que ele vá nos fazer. Que ele... Salve, amadinho! Salve, uma paz, uma amor. Não é que eles vão fazer alguma maldade pra nós. Estão só vibrando o que era, né? Tu não pode. Lá em cima, tu é lá em cima, tu é lá em cima, tu é aqui embaixo. Não tem correndo as vibrações da família, das pessoas, daqui que vão dar um alívio. Mas não é pouca coisa. Não é um pai nosso, uma... Não é uma religião que salva eles. Como você pode fazer pra ajudar? Conversar, né? Conversar e dizer que nós estamos aqui vibrando coisas boas. Que eles não estão nem querendo. E nessa conversa que vai processando a energia deles. Salve. Querido, o que é que você quer? Vamos pular o muro, não dá destroça muito comprido. Muito alto, eu não tenho perna pra isso, tá? Você quer pular o muro, pula, você manda ser espírito. Vai, vai o aparelho. Quer pular? Pula, amigo. Pula pra cima. Pula. Olha, tá filmando? Pula. Pode pular o muro. Busca a tua liberdade, tá? Jovem o aparelho, a minha atleta. Tá, tá. Me explica esses aparelhos, Rosa. Eu tô conversando, tá? E ele ao conversar telepaticamente comigo, eles usaram umas ondas mais fortes, aonde os aparelhos captam. Esse aparelho aqui, ele mede? O campo eletromagnético. As ondas, né? E esse aqui mede as ondas, mas através do... Dos LEDs. Dos LEDs. Tá bom, vamos pular. E aí você sabe pra onde tem que ir e onde os espíritos estão? Não, não tem revolta que existe. Já perdeu a vida por causa dessa revolta. Vai querer continuar? Né? Não tem muito sentido. Pula o muro e vai pra liberdade. É uma pena que vocês fizeram tanta coisa ruim, né? Quer comunicar, quer falar. A liberdade de vocês. Como é que eles conseguem a liberdade? Então, vamos ver. Ah, mas o que eles estão falando. Eles querem perguntar pra mim como é que eles conseguem essa liberdade. Eles estão presos aqui, hein? Eles estão presos aqui, hein? Desse? E o que você pode fazer pra eles, então? Bom, querido, você sabe que perdoar eu não uso essa palavra. Eu posso dizer que eu compreendo o desespero de alma. Eu posso dizer que esse desespero de alma desses tempos... Eu posso dizer que esse desespero de alma desses tempos possam levar vocês pra um lugar mais tranquilo. Com um lugar mais tranquilo. Só quando for, não leve ódio, valor, vingança, matei, estrupei. Eu sou muito contra o estrupo. Você sabe que o nosso princípio é... Olha, não julgo, mas o estrupo é quando o ser humano se torna um animal. Então, se você se tornou um animal... Vai procurar os animais. Como assim, senhor? Como é que eu vou dizer? O ser humano, ele tem razão, emoção e sensibilidade. Então, ele precisa saber até onde vai. Ele tem condições. Se ele não tem psicológica, tem a psicologia. Se ele passa do limite, tem a polícia. Certo ou errado, tá dando limites. Mas o estrupoador, ele... Ele pegou os instintos. O que resta de animais que nós temos. Então, ele é um ser que não tem muita força. O que o animal tomou conta. Tomou conta. Vamos dizer, a doença... Então, trate... Prenda, porque essa pessoa nunca vai se curar. Ele chamou uma genética totalmente brutal. Por isso que eu estou... Está doendo, é? Ouvir isso dói, né, querida? Imagine o que você fez com as pessoas. Se você está ouvindo isso, dói. Imagine o que você fez com as pessoas. Né? Hum? Eu acho que o perdão, o perdão que vocês querem, teria as pessoas que sofreram na mão de vocês, que terão que perdoá-los. As que vocês estruparam, as que vocês mataram. Então, Rafa. É... Hoje pegou, já. É? Hoje a coisa pegou. Pensei que não ia pegar. Mas é de dia, né? Mas eles estão aqui, claro. Sabe? Eu vou fazer uma coisa para vocês. Eu não estou com coragem de chamá-los de queridos. É? Porque chamá-los de queridos, eu vou agredir muito as pessoas aí fora. Pode vir, vem com amor, vem com paz. Olha, o que eu vi, o que eu já estive aqui não tinha visto tão pesado como eu vi aqui agora. A gente foi num ponto mais suave. É... É um... É algo de se pensar muito. Porque tem espíritos muito revoltados, os trompadores, esses que matam por ódio, por vingança. Estão muito aqui. Claro que eles ficam em lugares onde o humano não passa tanto. Então os humanos não passam tanto aqui, então eles ficam aqui. E eles me pediram para perdoar. Perdoar, não. Eu não posso. Porque... Primeiro, eu não acredito. O perdão é uma coisa muito relativa. Só pode perdoar quem sofreu na mão dessas pessoas. E eu não sofri, graças a Deus. Então, o perdão deles vem dos parentes de quem eles mataram. dos trompadores, dos trompadores, dos que sobreviveram, dos que eles matam, dessas pessoas. Daí, eles podem ter o perdão. Porque eles estão começando a concluir que nada que foi feito aqui, nem missa, nem nada ajudou. Porque existe o perdão. Mas não o perdão de religiões. O perdão de quem sofreu na pele e quem sofreu na mão deles. Agora, quem sofreu, quem sabe, se tiver essa graça de saber perdoar, as pessoas sabem muito bem e vão perdoá-los. Agora, aqui a gente sabe que teve um massacre, foi conhecido como o massacre do Carandiru. Você chegou a sentir alguma coisa relacionada a isso? Olha, o massacre foi fogo cruzado. Não assim, o massacre, eles foram inocentes. A polícia chegou e massacrou, coitadinho, não está fazendo nada. Isso não é verdade. A polícia chegou àquele ponto porque houve situações lá de dentro que provocaram a polícia a fazer isso. Essa palavra massacre não é histórica. Nós estamos todos aqui, chega um e mata. Chega um e mata todo mundo. Mas não houve essa palavra massacre. Houve. Eles provocaram e os outros tiveram atitudes mais... E esses espíritos que estão aqui, esses espíritos que morreram dentro do Carandiru, é isso? Sim. Até nesses massacres. Eu vou deixar isso, eu tiro essa palavra. É fogo cruzado, não é massacre. Massacre é matar inocentes. Mas eu quero entender assim, são espíritos de presos que morreram aqui. Tem que ter necessariamente... Ou eles podem vir para cá, por exemplo. Não, o que acontece, querida, é o seguinte. Só vai vir aqui os espíritos que estavam aqui. Tem uma raia, que é a raia deles. Eles ficam mais aqui porque aqui não passam humanos. Então eles conseguem... Vivos, né? Eles não conseguem, eles conseguem vibrar tudo. Então aqui estão os que morreram antes do massacre, no massacre. Então eles estão aqui. E eles estão presos, é isso? Essa é a sensação, eles continuam presos? Continuam. Continuam presos. Como eu expliquei, essa prisão vai ficar até passar uma época muito grande que se dilua. As pessoas que sofreram nas mãos deles, vai passar muitas gerações para diluir. Ou as pessoas que sofreram, ou parentes que viram, entes que viram sofreram na mão deles, os perdoem. Tem dois processos. Agora, o objetivo de vocês virem, de vocês irem nos locais é para tentar ajudar, não é isso? É tudo isso. O que pode ser feito aqui? Vocês conseguem, você consegue ajudar? Eu estou explicando para eles que eu não posso perdoar. Primeiro, o perdão é uma coisa muito relativa. Eu estou compreendendo, estou exalando uma energia para que eles possam entender os erros que eles cometeram. Eles podem, energeticamente, buscar essas famílias e inconscientemente, através de sonhos, de vibrações, pedir perdão. Então, eu estou dando a eles as informações que eles vão fazer. E com isso, eles conseguem sair daqui? Conseguem, porque os que pediram perdão, estão começando a ter consciência. Entendeu? Os que perguntaram, como é que eu faço para perdoar, estão começando a admitir que fizeram erros. Então, eles têm a chance. Tem uns que ainda não acordaram, não. Esse tchau aí, não. Não? Não saiu ainda daquela sincronia. Negativa, apesar dele. Negativa dele. Não adianta, né? Ó Senhor, tu que me dissesse que toda vez que eu fosse a voz a pedido de terceiros, acolheria minhas súplicas. Então, eu vos peço por essas almas, que não cabe a mim julgar, cabe a mim compreender. Então, eu vos peço, dê a eles o que eles precisam, a compreensão do erro, o arrependimento em busca de uma paz. É, isso é bem da prisão mesmo, né? Eles estão aqui ainda conosco. Gostaram do que eu fiz? E pior, mas é que eles parece que eu estou cheirando coca. Eles usavam muita coca, né? A sensação da coca no nariz está profunda. Mataram gente aqui só? Claro, mas... Aqui? Ah, pode ser, você não sabe. A terra está muito impregnada. Muito impregnada, né? Olha. Eu sei, eu sei que vocês passaram aqui também não foi pouca coisa, né, querida? Não chore, não fica triste. Vamos conversar. A gente sabe. Até entre vocês, né? Não chore. Não chore, amigo, não chore. Eu entendo que você passou aqui, eu entendo, querido. Eu entendo. Ninguém tem água aí? Não. Não. Está com sede. O que eu busco? Está com sede. Vai ajudar ele a buscar? Vai, vai ajudar ele, né? Está com sede, está chorando muito. Calma, amigo, calma. Mas a água física, ela ajuda? Física. É um símbolo, né? Tem pessoas que pedem para sentar uma vela. Tem pessoas que pedem para rezar. Ele morreu com sede, então ele quer água. Quer água, querido. É uma pessoa nova. Que pena que você fez da sua vida. Eu vou ajudar. Só que idade, né? Trava, né? Desculpa. Querido, eu vou te ajudar. Eu não vou te deixar aqui sozinho, não. Não, amigo. Pois é, a gente se mete com companhias. Olha, você caiu numa fria, né? E fazer o que agora? Derrubar. Esse dá para ajudar tranquilo. Apesar de estar preso, né? Morrer preso. Vamos escorar um pouco. Essa sensação de ter morrido na cadeia faz com que eles continuem presos, né? Uhum. Morreu com sede. Olha só o aparelho, hein? Não saiu da frente o aparelho. Morreu com sede. Um homem novo. Que sacanagem. Por que você te meteu em droga, criatura? Droga destrói. Nossa, eu queria ver a documentação daqui. Por quê? Porque a gente procura e acha eles. Ah, sim, é. O rádio mudou, sabe? O rádio começou a mudar sozinho. Nós estamos em dimensões diferentes. Não aparece, mas a gente está em dimensões diferentes. Como assim? Aqui, sacanagem? Não aparece, mas não está em... Vocês pensam racionais, mas vocês percebem que nós estamos em dimensões totalmente diferentes. A outra dimensão está dominando, começando a dominar. Um moço tão bonito que está aqui. É? E ele morreu... Estava preso? Estava preso por droga. Mas devia ser traficante. Você falou que tinha traficante famoso? Conhecido. Falou, né? Agora desistiu. Não é com isso. Aí as pessoas vêm, mandam rezar uma missa. Aí eu sinto que está tudo ruim. Ih, ih. Ele disse que aquilo aqui queria. Como nós que vamos ditar as nossas regras dentro daquilo que a gente acha certo, né? Eles que pedem. Vai botar a linha para o coitadinho, que estava morrendo de sede. Tá, ó. Tá aqui a água, Ju. Chique. Tá bom? Quer água? Quer água, amado? Quer água? Quer água? Água que tu pediu. Obrigada, gente. Preciso agradecer. O clube é a medo agora. Pode ir com paz. Vai em paz, vai? Com paz. Talvez alguém lá em cima te compreendeu, né? Vai em paz. Hum? Vai em paz, querida. Eu vou tentar o tempo que tu precisa. Posso que eu estou no arredor? Tá. Pode ir? Vai. Ô, dono da casa... Ó, foi para o verde, ó. Estava... Entrou amarelo e vermelho. Foi para o verde, ó. Uhum. Estão marcando aí? Uhum. Ô, dono da casa, por nossa senhora, dá-me o que beber, senão eu vou embora. Não, essa água, essa garrafa não vai para casa com a gente, tá? Tá. Eu coloco no lixo ali. Tá. Essa garrafa é dele. Por que, Rosa? É dele. Vamos ir? Ó. Corrente. É uma pena. Gente, eu estou para o lado de qualquer lugar. Explica para nós isso. Não, deixa eu só me disciplar um pouco. O que que é, Rosa? Não adianta, né? A gente tem que saber lidar com os espíritos, lidar com a situação, respeitar os mortos, respeitar os sofrimentos, os vivos que também foram... tem sequelas por eles fazerem certas coisas. Esse rapaz aí da droga era um moço tão bonito, tão bonito, por causa de droga, né? Devia ser um traficante bem conhecido. Então, ele foi. Eu não vou mais falar em ti. Não vou mais falar em ti, tá? Ele não quer? Alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Tá. E eu vou dizer, e aí? Vão fazer isso? Eu acho isso? Rezo uma missa? Vem um exorcista? Não tem que ter. Vem com a sua sensibilidade, seu coração aberto. E mesmo eles sendo o que foram, a gente sente a dor do coração deles. o menos esse tio aí. Esse tio aí tatinoso. Mas esse menino que morreu. Que coisa. Vamos indo, hein, gente? Nossa, que tristeza. Meu Deus. Que tristeza. Do estrupador, eu vi o sofrimento das mulheres. Me deu uma vontade de sair correndo. na hora que a gente falou do estrupador ali, eu vi o sofrimento das mulheres. Me deu um pânico que vocês não têm, não sei. A hora que eu falei do estrupador que estava ali, me deu um pânico, me deu um pavor tão grande que vocês não imaginam. Você consegue sentir um pouco da história? Nossa, um pouco? Viu, ó. Tá neutro, ó. Neutro, neutro. Só que eu quero dizer, ó, fique tudo onde vocês estão. Vocês estão muito mal para o meu gosto. Eu já estive aqui com uma outra televisão, mas não foi pesada. Me desculpe. Não foi. Mas aqui que tem tanta gente, por exemplo, você não sente... Não, aí se mistura, mas é assim, ó. Se uma dessas pessoas tiver muito negativa, há um casamento, há uma ligação. E aí vai embora... Pode levar, pode realimentar. Ah, não, não é para sentar. Eles vão andar ali. Ah, desculpe. Eu assisto o vídeo de você. E aí, gosta? Gosta, eu vi o que fez noturno aqui. Viu? Eu fui no... 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 Naquele passeio no centro de São Paulo, lá. Ah, foi? Foi, eu estava lá. Eu passei no caso de fantasma. Tem uma porção de vídeos novos. Eu sigo vocês no... Ah, que bom, que bom. No YouTube. Como é o teu nome? É uma Thales. Thales. Vou te mandar um alô, Thales. Tudo bem, vou ver. Então tá bom. Tchau, obrigado. É um alô para o Thales que assiste o nosso programa. Pera aí, pera aí. Pera aí, pôrinho. Um alô para o Thales que assiste o nosso programa. É um alô para o Thales que assiste o nosso programa. Um alô para o Thales